Mais uma vez, posso falar por Ripple. Você sabe o fato de termos centenas de clientes ao longo do ciclo de vida do Ripple. Fizemos 27 milhões de transações com mais de 55 bilhões de dólares em volume movimentado. Então isso está muito além, de acordo com os comentários anteriores, de uma espécie de banco de testes ou de uma prova de conceito. Estamos por aí movimentando dinheiro de verdade. Nós temos há anos. Então vou parar por aí, mas tenho certeza que... Em seguida passamos para a próxima etapa, que era abordar a liquidez por meio da alavancagem de um ativo digital. No nosso caso, usamos um chamado XRP como moeda-ponte entre uma transação realmente fiduciária. Portanto, do ponto de vista do usuário final, eles realmente não entendiam, ou não precisavam entender, que a criptografia estava envolvida. Viram tudo mais rápido e barato confiável 24-7. Portanto, todas as grandes melhorias em relação ao que estava acontecendo antes. E assim continuamos a descer nesse continuum, por assim dizer. E estamos assumindo cada vez mais a complexidade nas nossas costas. Entrando no fluxo de fundos, em vez de apenas fornecer uma tecnologia. Portanto, agora estamos licenciados em muitos estados do Zezé. Temos uma bitch license em Nova York. Ahn... Solicitamos licenças em todo o mundo. Temos nossa principal licença de instituição de pagamentos concedida recentemente pelo MAS em Singapura. Então, com o tempo, nós realmente queremos ser aquele lugar onde você pode movimentar dinheiro rapidamente, sempre que quiser, como quiser. E então começar a adicionar esses outros blocos de construção, se quiser. Então, ouvi dizer que a custódia foi mencionada no painel anterior. Super importante. Fizemos uma aquisição lá no ano passado. Médico é uma empresa suíça, agora é da família Ripple, como verdade revelada. E você pode imaginar que a tokenização está na lista, etc, etc. Então, estou definitivamente otimista. E embora eu seja o líder desse processo, acho que deveríamos nos manifestar sobre as coisas que podem dar errado. Porque eu não quero que ninguém assista em casa ou na sala e pense, uau, o visto do bis. E eles pensam que o mundo é simplesmente incrível e que o Ripple vai resolver isso. Mas, obviamente, este é um problema difícil. Sem resolução há muito, senão estaria resolvido. E um dos grandes problemas que surge é o custo de conformidade. Não é como se algum banqueiro ganancioso estivesse sentado ali pensando, eu adoraria ajudar todas essas pessoas pobres em uma economia emergente. Mas vou apenas usar os recursos limitados que tenho para outra coisa. Penso que existe uma preocupação genuína que leva a essa redução de riscos. E há também uma sensação de que a situação está a piorar. Então, para falar e desferir um golpe nos bancos dos centros financeiros na plateia, não é como se estivéssemos todos dizendo que o velho sistema tem que desaparecer para que algo novo nasça. Costumo comparar o aumento dos pagamentos transfronteiriços a filmes, porque são cinéfilo. E eu diria que existe esta ideia de que o paradigma tem que mudar. Então, você vai da Blockbuster para a Netflix. É assim que a inovação funciona. Mas, na verdade, pode ser que estejamos realmente falando de trazer o 3D, tornando a atual experiência cinematográfica muito melhor, a ponto de gerar todas essas oportunidades de valor adicionais nessas indústrias adjacentes. E acho que assim que começarmos a ver o movimento nessa direção, veremos, você sabe, o avatar e o jogo final dos pagamentos dos Vingadores. E é aí que tudo realmente acontece. Mas acho que neste momento ainda há, para ser claro, muita incerteza em torno de como será o quadro regulatório. Isso mostra quanto potencial existe. Estamos lançando o OnePayFX, que é um pagamento transfronteiriço de varejo baseado em blockchain, com a Ripple, aliás, a norte-americana, que está vindo para o Zezé. Vamos fazer o Open Bank. Tem muita coisa aqui. E criamos a região da América do Norte, México e Zouai. Então, agora estamos administrando muitos desses negócios juntos. Então, você verá bons resultados nos próximos anos. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo, como de costume, irei trazer várias notícias, tweets e conteúdos dublados, como vocês acompanharam aí no início do vídeo, pessoal. Antes de iniciar os assuntos do vídeo, queria agradecer aos novos inscritos, em especial aos membros do canal. Arley Souza, Juarez S.A. e Frank Souza Andrade. Muito obrigado mesmo, pessoal. Queria também avisar aí, como eu já havia dito em alguns vídeos passados, andei tendo um probleminha aí com o Google AdSense, né, pessoal? Eu já tinha uma conta aí no Google AdSense e foi criada outra. Não lembrava, né, que já tinha uma conta no Google AdSense e de agora tenho que esperar uns dias para conseguir resolver. Então, o pessoal aí que quiser ingressar na área de membros, terá que aguardar mais ou menos um mês. Enfim, pessoal, se acontece, vamos seguir aqui para as notícias do vídeo. Pessoal, como vocês viram aí nos vídeos iniciais, né, os primeiros vídeos aí é o pessoal, os internos da Ripple, juntamente aí com representantes da Visa também, né, em reuniões aí, onde eles estão falando que já está acontecendo as implementações, já passou do piloto, já é real, já está acontecendo transações aí por debaixo dos panos, por assim dizer, né. E a senhora aí do último vídeo é a Anna Bolting, representante do Santander, né, falando aí que eles estão lançando o OnePay FX com a Ripple e esse serviço está vindo para os Estados Unidos. Isso aqui em 2019, né, pessoal, para vocês verem aí como as coisas já foram, muitas parcerias já foram fechadas, já foram feitos os testes, já está tudo em pleno funcionamento. E agora, pessoal, para iniciar a adoção em massa, eu acredito que o que está faltando são as regulamentações. Por isso que nesse vídeo, ele vai ser um vídeo um pouquinho mais curto que o normal, com foco aí em questões de regulamentações. Separei aqui, pessoal, um tweet do Chad Stengrabber, vamos ver o que ele está dizendo. No futuro próximo, com o XRP Ledger incorporado em todo o mundo, em quase todos os bancos, no mercado, no momento em que a stablecoin do dólar americana ligar, ela estará disponível em todo o mundo para todos. Uma stablecoin regulamentada, interligada com XRP, né. Irá ter, irá, iremos ter várias stablecoins no XRP Ledger, não somente essa de dólar, né, pessoal. E todas essas negociações aí no livro Razão Unificado, que possivelmente é o mesmo livro Razão que o BIS fala, né, eles terão como ponte aí para as negociações do XRP. Então, já está evidente, né, pessoal. Seguindo para outro tweet aqui do Chad, ele está falando sobre o dólar, né, da Ripple, a stablecoin da Ripple no XRP Ledger, que será custodiada pela Metacle e a Zodiacustody, né, que são, ambas são, a Metacle é a propriedade da Ripple e a Zodiacustody é a parceira Ripple. Elas, a Metacle e a Zodiacustody irão custodiar como um hub de liquidez, a stablecoin, né, pessoal. O Bank of America apoiará a stablecoin Ripple com dólares ativos no método tradicional. O Bank of America emitirá sua própria moeda, né, o Bank of America Coin, privado no XRP Ledger. Pessoal, eu já fiz vídeos também a respeito dos bancos emitirem moedas privadas no XRP Ledger e negociarem entre si, né. Isso que faz parte lá da emenda dos callbacks, onde qualquer banco privado aí conseguirá emitir as suas moedas próprias dentro do XRP Ledger e negociar com outros bancos, né, cada banco negocia com a sua própria moeda própria e o XRP atua como ponte, né. O Bank of America será finalmente anunciado publicamente como principal cliente do Ripple esse ano. O Bank of America se tornará a custódia do tesouro dos fundos em dólares americanos que respaldam na stablecoin lá dentro do XRP Ledger, que será usado em todo o mundo como um dólar digital, regulamentos da stablecoin. Então é isso, né, aqui tem um print de um site, né, pessoal. Vamos ver o que está dizendo. Baixar essa imagem, né, lembrando que eu já havia feito aí nos últimos vídeos comentários aí e abordando nessa questão das regulamentações de stablecoin, mas esse assunto, pessoal, tem muita coisa para a gente ver, né, eu considero muito importante. O Bank of America é membro do comitê RippleNet, né, Ripple Payments atual. Mostra a conexão, né, a Ripple mostra a conexão em sua página inicial e outros membros atuais são o Standard Shattered, Santander, Neon, SCB e Dinheiro Netint, né. Essa última aqui eu não conheço, pessoal. Aqui está a fonte, né, aqui tem o print, né, vamos ver aqui o print lá do site. Parceiros da RippleNet, né, Moneynet, Bank of America, Neon, Santander, SCB. Pessoal, essa SCB aqui é o Cian Commercial Bank, né, agora que eu lembrei que tem parceria com a Ripple. Essa informação ela está também ali nesse vídeo aqui do grupo BCB, né. O Cian Commercial Bank é lá do leste asiático, se eu não me engano, esse banco. Tem parceria com a Ripple. Então, pessoal, aqui ele deixou o print, mas vamos entrar, né, eu tenho certeza que eu já trouxe essa aba do site aqui no canal e em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar, né. Então vamos puxar e vamos achar os membros, né, da Ripple. Aqui, pessoal, a rede global de pagamentos Ripple, Ripple Payments, né, antigamente RippleNet, o pessoal da Ripple ainda não mudou o nome lá no site, é governada democraticamente pelo comitê RippleNet. Então, é um comitê, pessoal, comitê que regula e governa, aliás, a questão do Ripple Payments. Um grupo de instituições financeiras globais líderes do setor. Esse comitê evolui coletivamente e mantém a padronização em todas as transações transfronteiriças globais. Então, pessoal, faz sentido, né, que um desses bancos ou todos esses bancos aí, eles... tenham stablecoins aí... tenham lastro, né, tenham a garantia de um para um com a stablecoin Ripple, né. Então, olha aqui, temos Santander, o SCB, lá do Leste Asiático, Standard Shattered, todos esses bancos aqui, pessoal, a maioria deles, eu tenho vídeos aqui no canal para os iniciantes aí, para os novatos no canal que querem entender melhor essas parcerias, né. Eu recomendo aí acompanharem a playlist aqui do canal XRP. E deixar no final aí, anexado, pessoal, são quase 300 vídeos na playlist, né. Tem também vídeos de outros canais aí que eu considerei conteúdos muito importantes, mas a maioria aí dos vídeos são aqui do próprio canal CryptoMeds Blockchain, né. Então, aqui todos os parceiros, pessoal, como o nosso querido amigo aí, anexou o link, né, para mostrar a fonte, né. Esse áudio aqui, pessoal, também já trouxe ele no vídeo, em outros vídeos, né, provando isso. Vamos ver o que está dizendo aqui. Ripple já confirmou que estão trabalhando muito próximo com o Bank of America. As principais parcerias bancárias dão a Ripple uma cobertura de rede global de 90%, aproximadamente. Então, pessoal, vamos seguir aqui para a última notícia que eu separei para o vídeo, né, do próprio site da Ripple e é sobre regulamentações. No caso aqui, a Mika, né, pessoal. Mika são as regulamentações de stablecoins e ativos digitais que englobam toda a Europa. Vamos ver o que o Ripple está dizendo. Como o Mika e a regulamentação europeia de ativos digitais estão abrindo caminho para a adoção institucional. Lembrando, né, pessoal, é sempre aquela tecla de ter as regulamentações aí prontas para a adoção em massa, né. Esse ano, o inovador regime regulatório de criptografia entrará em vigor na União Europeia, conhecida como regulamentação de mercados de criptoativos, a Mika, né. Ela se tornará imediatamente uma estrutura revolucionária para a indústria, provavelmente influenciará regulamentações semelhantes de ativos criptográficos em todo o mundo. Olha só, pessoal. Provedores de criptografia e emissores de tokens monetários licenciados na primeira grande jurisdição do mundo, né, a Mika, para introduzir tais diretrizes personalizadas, poderão fazer negócios com confiança em mais de 27 países com 450 milhões de residentes que coletivamente representam quase um quinto da economia global. A Mika cria segurança jurídica. Então, será um precedente aí para regulamentações, provavelmente nos Estados Unidos, né. Harmoniza regras em toda a União Europeia e oferece uma oportunidade substancial para bancos e provedores de serviços de criptoativos, né, os CASPs, que buscam garantir uma posição segura lá na União Europeia. Mika fornece um caminho a seguir para a regulamentação de criptografia nos mercados da União Europeia. A Mika utiliza as melhores práticas existentes e adaptáveis... Deve ser adaptáveis, né, para fornecer clareza regulamentária em torno dos ativos digitais e da sua utilização em pagamentos em outros setores financeiros. As regras entrarão em vigor em junho desse ano, pessoal. Então, estamos aí... Hoje é dia 11 de abril, né, metade de abril praticamente. Dois meses aí. Para frente, né, para entrar em vigor. Para emissores de stablecoin e outros CASPs até o final do ano. Qualquer empresa que pretenda operar na União Europeia terá de ser autorizada por essa regulamentação aí da Mika, né, pessoal. Eles precisarão fornecer comunicações de marketing, empregar práticas padrão para combater lavagem de dinheiro, né, as regras aí, leis AML e divulgar de forma transparente taxas, impacto ambiental e muito mais. Lembra aí, pessoal, da questão da pegada de carbono do XRP Ledger, né. Então, aqui, ó, tem... Eles já estão... Vão exigir também transparência aí de conformidade com o carbono, né. Essa questão aí, ESG, essas... Essas... Essas questões aí que eles inventam, né. Embora essas regulamentações para o mercado de criptoativos sejam resistentes ao incumprimento, sujeita a penalidade a multas, né, em milhões de euros, a transparência, uniformidade e certeza posicionam a Mika como um catalisador para a adoção institucional. Portanto, não é surpreendente que tenha sido amplamente bem recebido pela indústria criptográfica da União Europeia. Aqui temos algum resumão, né, um resumão aqui do que é a Mika, né, e por que é importante. Segurança regulatória e proteção ao consumidor. Proporciona clareza regulatória no mercado de criptografia. Melhorando a proteção do consumidor e apoiando inovação. Regulamento de stablecoin. Lembra lá o Brad Garnhouse, pessoal, sempre falando em... Que a stablecoin é o primeiro alvo, né. Primeiro... Primeira coisa aí que eles irão atrás é a regulamentação, né. Mika introduz mecanismos para garantir a estabilidade de stablecoins, exigindo transparência no mercado e minimizando a criação de riscos. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui está sendo trazido pela própria Ripple, né, pelo site da Ripple Oficial. Considerações ambientais. Só um minutinho, pessoal. O regulamento aborda o impacto ambiental na mineração de criptomoedas, né. Possivelmente aqui descartando Bitcoin, né, pessoal, pela questão do uso de eletricidade com o Proof of Work, né. A regulamentação aborda o impacto ambiental da mineração de criptomoedas, né. Então, moedas aí que mineram, que tem principalmente as Proof of Work, possivelmente elas terão aí uma barreira para serem amplamente utilizadas aí na Mika, né. Isso aqui é pensamento meu, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham. Parte de uma estrutura regulatória mais ampla. O Mika é um componente de esforço regulatório, incluindo a lei de resiliência, operacional digital, o regime piloto TLT, regulamento de transferência de fundos, cada um visando diferentes aspectos. Vamos dizer, suporte regulatório global. Com certeza a Mika funcionará em ISO 21022, né, pessoal. Cobertura e implicações de regulamentação Mika. Bom, enfim, isso aqui eu não vou ler tudo, né, pessoal. Eu irei deixar aqui, se alguém se interessar, né, eu posso deixar o link aí na descrição do vídeo. Pessoal, as notícias do vídeo eram essas, né, como eu falei, esse aqui é um vídeo um pouquinho mais curto. Trazendo essa questão aí de regulamentações e os casos de uso que já estão sendo abordados, né, pessoal. Principalmente aí no XRP Ledger, como vocês viram nos vídeos iniciais. Então, se gostaram do vídeo, pessoal, deixe um like aí e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube, né. Ele vem crescendo bem aos poucos, né, mas é melhor termos qualidade do que quantidade. E também compartilhem, pessoal, as informações aí para mais pessoas terem acesso a essas informações. Então é isso aí, pessoal. Fui, valeu! Vamos discutir o principal impacto do Mika. Então, o que isso traz de novo? Então, em primeiro lugar, o Mika introduziu três tipos de classes de ativos criptográficos, três grupos regulamentados de atividades. Ele fornece responsabilidades para emissores de ativos criptográficos, exige publicação de white paper, define ativos criptográficos e possui requisitos de autorização. Além disso, o Mika proíbe o uso de informações privilegiadas e, o mais importante, o Mika fornece requisitos mínimos de capital para diferentes tipos de negócios. Por exemplo, 50 mil euros para a gestão de ordens e consultoria criptográfica, 125 mil euros para a custódia de ativos e troca criptográfica e 150 mil euros para a plataforma de negociação. Mika proíbe o uso de pensamento, A CIDADE NO BRASIL